E vamos falar agora de um problema que atinge milhões de brasileiros. Tratamento de água e esgoto, limpeza de ruas e coleta de lixo. O saneamento básico tem como objetivo garantir mais saúde a todos. Mas, apesar de essencial na prevenção de doenças, ainda é realidade distante para muitos. Muitos da metade dos brasileiros têm acesso a redes de esgoto, segundo o Ministério das Cidades. E apenas 46% do esgoto coletado é tratado. A falta de saneamento básico ainda é uma dura realidade para muitos brasileiros e pode causar uma série de doenças. Entre elas, cólera, hepatite e diarreia. E as crianças são as principais atingidas. Segundo o Instituto Trata Brasil, 84% das mortes por saneamento inadequado são de crianças de até 5 anos. A Comissão de Meio Ambiente faz audiência pública logo mais às 2 da tarde para discutir a situação do saneamento básico no país. Foram convidados, entre outros, o ministro das Cidades, Mário Negromonte, e da Saúde, Alexandre Padilha. A repórter Mariana Pschittik está no corredor das comissões. Mariana. Paula, quem sugeriu essa audiência pública que acontece logo mais às 14 horas foi o deputado Toninho Pereira Pinheiro, do PP de Minas Gerais. Deputado, esses números do saneamento preocupam, né? O que é possível fazer? O que o senhor espera dessa audiência de hoje? Eu espero conseguir um êxito muito importante, porque, veja bem, a imprensa tem ajudado bastante a todos nós, que somos empregados do povo, a conhecer os problemas que a população enfrenta. E a saúde tem mostrado que é o grande problema do nosso Brasil. Um Brasil milionário em que a gente observa as pessoas morrendo por falta de médicos, de remédios, de consultas, para todo lado. E eu, como membro da Comissão do Meio Ambiente, eu acho que a questão do saneamento básico, de água tratada, esgoto tratado, é de suma importância. E eu estou ouvindo, eu observei na Comissão do Meio Ambiente, que nós estamos aí olhando várias demandas, várias situações. Mas eu acho que o mais importante no momento é a gente acordar todas as autoridades competentes para a gente fazer um grande trabalho para eliminar essa questão da falta da água tratada no Nordeste do Brasil, no Norte de Minas Gerais e o esgoto tratado. É uma vergonha a gente observar que Brasília é a capital do nosso país, o Brasil hoje é a sétima economia do planeta e aqui em Brasília é um quilômetro e pouco. Nós estamos observando a pouca vergonha do esgoto a ser aberto na cara das famílias pobres. Isso não pode mais continuar, porque o Brasil é um país milionário. Assim como também eu apoio a presidente Dilma, desde que ela fosse um grande governo. Mas hoje o governo federal está devendo muito para o povo brasileiro que diz respeito à saúde. O governo federal hoje recebe 58% dos nossos impostos e ele paga apenas 7% da saúde. Enquanto as prefeituras que recebem só 16% do orçamento, as prefeituras estão gastando hoje de 15% a 35% do seu orçamento na saúde do povo brasileiro. Então é importante que o governo federal hoje tenha uma dívida muito grande na saúde e principalmente na questão da rede de esgoto e do saneamento básico. E eu acho que se a gente olhar a questão da prioridade, que o esgoto é muito importante, que o tratamento da água é muito importante, com certeza o Brasil milionário tem dinheiro de sobra. É só questão de priorizar, é só questão de melhorar a qualidade do gás público e fazer políticas que possam atender a população mais precisa, mais importante. E a água tratada, o esgoto tratado é de suma importância, que vai diminuir o gás com a saúde. O gás que o governo federal tem uma dívida muito grande com o povo brasileiro. Agora um dos convidados para a audiência pública de agora à tarde é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Zucos, que está aqui com a gente, vai conversar também. Qual que é o papel dos municípios na relação do saneamento? Olha, a questão do saneamento é um marco regulatório geral, ele abrange quatro situações. Uma é tratamento dos resíduos sólidos ou lixo. A outra é a água, captação e tratamento de distribuição. O esgoto, captação e tratamento de destinação. E mais as drenagens e encostas também. Portanto, abarca o saneamento básico todas essas quatro situações. Há uma definição desde 2007, legal, de que a titularidade do saneamento básico, que esse geral é a titularidade é dos municípios, exceto nas regiões metropolitanas, onde há uma discussão ainda no Supremo para saber se a titularidade é do Estado ou é dos municípios. Então, a questão da definição já existe. Existe a legislação. Recentemente foi editada dos resíduos sólidos no ano passado. Tem prazo para ser observado. O problema é que para fazer o saneamento é uma questão muito aguda. Envolve um financiamento gigantesco. Eu diria que estudos da própria Fundação Getúlio Vargas, se não me falha a memória, apontam a ordem de 400 bilhões de reais para poder universalizar toda a questão do saneamento básico no Brasil. Uma titularidade é dos municípios. Nós estamos nessa ponta. E como dizia o deputado, estamos com problemas sérios, inclusive aqui na Casa, na Câmara Federal, que é a falta de votação da Emenda 29, que regula os recursos para a saúde. Só que não é só os recursos que estão previstos ali. É definir o que é saúde, o que é investimento em saúde e o que não é. Há muitos colocando esgoto, embora ligado com a saúde, como gasto em saúde. Então, está faltando para outra ponta da saúde financiamento. Então, é uma discussão gigantesca, importante e necessária. E urgente para o Brasil. O problema é que os montantes são gigantescos. Nós, municípios, estamos lá na ponta com todas as dificuldades para resolver. Deputado Antônio Pinheiro, o que o senhor espera dessa audiência hoje? É possível sair com um compromisso de trabalho mais firme no saneamento, melhorar os números no país? Eu tenho um pensamento positivo, de esperança, tenho muita fé em Deus. Estou trabalhando, estou recebendo salário público, para poder que eu possa dar uma resposta à população. Então, a gente não pode mais admitir que um Brasil milionário fica as pessoas nos procurando. Aqueles que votam na gente, que pagam os seus impostos, que pagam o nosso salário, vêm pedir um copo de água para beber. A gente tem que acabar com essa situação toda. Água tratada para todo mundo, esgoto tratado, coletado, que é muito importante. E o mais importante de tudo, feito essa parte, nós temos que caminhar para a saúde. E hoje, o governo federal está devendo muito na saúde do povo brasileiro. Até a Argentina investe o dobro na saúde do que o Brasil. Então, a questão do Brasil, nós temos que observar, tem que haver uma boa vontade do governo federal no que diz respeito à questão da saúde. Ele tem que, como eu vou repetir mais uma vez, milagre existe quem faz é Deus. Mas aqui, para a gente poder fazer as obras que o povo precisa na saúde, nós temos que ter um recurso. E hoje, eu vou repetir, 58% dos impostos que o povo paga ao governo federal, o governo federal pega e libera, não chega a 7% na saúde. E as prefeituras que recebem apenas 16% do orçamento, estão gastando de 15% a 35% na saúde. Então, quer dizer, as prefeituras que recebem pouco, tem feito o que pode e o que não pode. E o governo que recebe muito, está gastando muito pouco. Então, é preciso que a gente vá agora, nesse início do mandato, que a gente chegou agora, pegou o poder agora, que ela possa reverter o quadro de dívida monstruosa que o governo federal, nos últimos anos, acumulou dever na saúde. Então, a gente tem um pensamento de fé, de esperança, de pensamento positivo, para que a gente possa, no ano de 2011, apresentar à população brasileira o direito de ter água tratada, esgoto tratado e, principalmente, a saúde, que é o mais importante. Nós temos que saber que a riqueza do Brasil só tem valor quanto essa riqueza passar para a saúde das pessoas. Doutor Toninho Pinheiro, obrigado pela entrevista. Boa audiência hoje à tarde. Só para lembrar, essa audiência na Comissão do Meio Ambiente acontece agora, às 14h, no Plenário 8, aqui do Corredor das Comissões.